Um abraço a você amigo telespectador do RTV, sua notícias, o Cristiano Esporte Clube joga amanhã contra o Juventus pela Copa Santa Catarina e a expectativa é grande, porque o Tigre tem que se pegar na competição para ficar de olho aí numa vaga na Copa do Brasil. Falando em Copa do Brasil, amanhã a gente vai trazer mais detalhes da possibilidade do Cristiano entrar pelo ranking, informação do nosso colega jornalista Ricardo Kinderman da Verde Vale. Mas agora a gente fala do jogo de amanhã e o Silvinho Atacante conversa conosco, falando dessa expectativa do momento do Cristiano, ele fala agora aqui na RTV. Vocês sabem o jeito que eu jogo, né? Eu preciso ficar recebendo a bola, o Paulo sabe disso, no entanto que a gente teve uma conversa boa aí na semana contra o Mirasol, né? Eu sou um jogador que eu preciso receber a bola, estar com a bola sempre ali para mim estar no jogo, para mim, por mais que seja para eu dar um passe simples para o zagueiro, eu preciso encostar na bola para estar em movimentação no jogo. Infelizmente a gente não conseguiu ficar tanto com a bola nesses últimos dois jogos, né? O do Paraná e o do Botafogo, isso acaba me prejudicando. Então, assim, no jogo do Mirasol a gente conseguiu ficar com a bola, o controle de bola e consequentemente eu disquei mais na bola. Então, assim, eu acabo aparecendo mais, né? Eu confio muito no meu futebol e eu sei que se eu receber a bola eu posso dar conta do recado e foi o que aconteceu mais isso contra o Mirasol. O Paulo, né? A gente conversou bastante também sobre isso, né? Ele falou dos últimos dois jogos também que ele realmente tinha achado que eu estava baixo e eu expus o que eu achava e como eu e ele já tem uma convivência muito boa, uma relação muito boa, isso ficou bem tranquilo e vocês puderam ver o que aconteceu contra o Mirasol. Então, que isso aconteça agora no Clássico e nas últimas seis partidas. A palavra, então, do Silvinho conversando conosco aqui na RTV. Amanhã tem mais Esporte Show, vamos projetar o Cricioma, escalação, expectativa. Tem rodada da Libertadores também hoje e amanhã a gente conta detalhes para você aqui na RTV. Valeu, galera! Um abraço, boa noite! Tchau, tchau!